Pessoal, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo, pessoal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar dando uma dica aqui, vou estar falando de reduzida, tá? Vou dar uma dica aqui de como reduzir o carro de forma correta, sem dar tranco. Eu tenho usado uma técnica aqui com meus alunos, tem dado super certo e gostaria de estar compartilhando aqui hoje no canal, pessoal. O Cauã, ele nunca dirigiu, né, Cauã? Nunca dirigi. Aprendeu aqui na autoescola, então já passei três técnicas aqui pra ele, inicial, que é a dificuldade de muito aluno. Então, a primeira é sair com o carro sem deixar o carro morrer, a gente usa a técnica do quebra-mola, depois eu vou passar aqui no canal, pessoal. Por isso que eu falo, se inscreve no canal, ativa todas as notificações, que a gente vai estar colocando outros vídeos aí também. Já passei pra ele a técnica pra trocar a marcha acima, ou seja, do segundo pra terceira, terceira pra quarta, sem dar tranco também. E vou estar passando a da reduzida, porque a da reduzida foi a que ele teve mais dificuldade, né, isso, Cauã? Sim. Ele, na hora de reduzir a marcha, ele não respeitava a velocidade do carro e acabava soltando a embreagem um pouco mais rápido. E dá uma diferença, você solta de forma diferente de que você troca da segunda pra terceira, terceira pra quarta. Na reduzida, a postura dos pedais da embreagem na hora de trazer ela é um pouco diferente de você trocar pra cima. Então, eu tive que passar essa técnica aqui também, e eu gosto de estar compartilhando aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês como funciona essa técnica, e vou mostrar no trânsito como isso vai funcionar. E, claro que ele vai levar o carro aqui, vocês vão ver como ele vai sair com o carro de primeira, usando a técnica do quebra-mola. Vocês vão ver também como ele vai trocar a marcha acima, usando a segunda técnica que eu já passei pra ele também, depois vou passar no canal também. E a técnica da reduzida que é a que a gente vai falar aqui hoje, pessoal, vou falar só da reduzida pra não colocar muita informação na cabeça de vocês. Que aí vocês vão trabalhando uma coisa de cada vez pra vocês desenvolverem melhor. Principalmente, quem tá em processo de habilitação, aqueles que já estão habilitados e tem essa dificuldade, vai estar ajudando bastante pra vocês, vão ver que dá super certo, pessoal. Então, primeiro eu vou explicar aqui pra vocês, tá bom? E depois a gente vai mostrar aqui no trânsito, beleza, pessoal? Vamos lá, pessoal, Calma? Vamos. Pessoal, eu vou mostrar aqui rapidamente o contagiro, pra vocês entenderem, porque, como eu falei, vocês têm que respeitar a velocidade da marcha que vocês vão usar. Então, no contagiro, vocês vão seguir uma regra única aqui, básica, que eu passo pros meus alunos, né, Calma? Pra eles entenderem. Porque, por exemplo, quando vocês vão sair com o carro, tá vendo, o carro tá ligado e tá abaixo do 1, 900 giro. Quando vocês vão trocar a marcha acima, só pra vocês entenderem, vocês chegam no 2, no máximo 2.500 giro ali, pra trocar a marcha acima. Ou seja, pode ser da segunda pra terceira, da terceira pra quarta. Então, vai usar em qualquer marcha, trocar a marcha pra cima. E reduzida, pessoal, eu falo sempre pros meus alunos, que é ali onde tá o ponteiro parado. Chegando no 1 ali, abaixo do 1, vocês podem reduzir a marcha. Que aí, vai tá na velocidade certa de qualquer marcha, pessoal, tá? Isso serve pra qualquer marcha, isso aí já é uma dica de ouro aqui, que eu tô dando pra vocês. Se estão dirigindo, normalmente, não vai tá pedindo marcha. Um exemplo, vocês vão tá na terceira, vai tá ali, 1.500 giro, 1,5, certo? 1.500, 1.700, para de acelerar, ou freio um pouquinho. Chegou ali onde tá, pode reduzir, que dá super certo. Mas aí, a gente vai trabalhar quem? Os pedais, pra tirar de forma correta. Mas já tô dando a dica aqui, por conta giro também. Claro que, logicamente, pessoal, vocês não vão ficar olhando o tempo todo por conta giro. Olhou rapidamente, olha pra frente. Você não olha pro retrovisor interno, não olha pro retrovisor. Então, não tem nada de mais pra você olhar ali, rapidamente. Claro que você não vai ficar olhando pro conta giro numa rua que tem muito movimento, muita criança. Mas isso aí, pra quem tá começando, pessoal, é uma dica de ouro. Pra vocês começarem a perceber o tempo de reduzir também. Tá bom, pessoal? Então, é uma dica aqui que eu já tô dando aqui no canal. Aqui, vocês já aproveitam essa dica aqui, tá? E peguem ela aí pra vocês, tá bom? Agora, eu vou mostrar como vão funcionar os pedais aqui. Vou mostrar como a gente vai tirar o pé do pedal, pra vocês entenderem também. Depois eu vou mostrar no trânsito. Pessoal, então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês qual vai ser o mecanismo que a gente vai usar aqui nos pedais pra fazer essa reduzida de marcha sem dar tranco no trânsito. Tá bom? Então, esse método é muito importante. Eu explico esse método pros meus alunos e dá super certo. Então, eu vou estar compartilhando aqui com vocês no canal. É só ficar tranquilo, pessoal. Vamos lá, vamos simular aqui. Vocês estão no trânsito dirigindo. Um exemplo. É a marcha que a gente vai estar usando aqui. A gente vai estar de terceira, pessoal. Vamos estar de terceira no trânsito. E vamos ter que reduzir pra segunda. Quando você reduz pra segunda no trânsito, pessoal? Quando você tem um quebra-mola, por exemplo. Quando você vai entrar numa curva, que é aqui, por exemplo, nas provas práticas aqui do Detran, a exigência é entrar de segunda. Ou quando você está caindo a velocidade da via também. Trânsito, o fluxo, a velocidade da via está diminuindo. Então, você precisa diminuir uma marcha. No caso aqui, a gente vai explicar pra vocês da terceira pra segunda. Digamos que ele está na terceira. Ele vai reduzir pra segunda. O que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai estar com o pé no acelerador. Tá, aqui é o acelerador, pessoal. Ó, do meio é o freio pra direita. E o esquerdo ali é a embreagem. Pisa na embreagem. Então, pra o pessoal ver. Então, ali estão os pedais. O que ele vai fazer antes de reduzir? Ele vai estar com o pé no acelerador. Pensou em reduzir, ele vai estar com o pé no acelerador. O que ele vai fazer? Ele vai diminuir no freio, pessoal, levemente. Aí, caiu a velocidade. Tá, caiu a velocidade. Eu expliquei aqui o quanto a giro, né? Vai chegar no 1 ali no quanto a giro. Caiu a velocidade? Aí, ele não vai fazer mais força no freio. Porque a nossa intenção não é parar o carro. É reduzir a marcha. Aí, ele parou o pé do freio ali. Vai afundar a embreagem. E vai trocar da terceira pra segunda. E no momento de tirar a embreagem, aqui que tá o segredo, pessoal. Aqui que tá a dica. Quando você tira o pé da embreagem, você vai sentir o carro dar uma leve freada. Sentiu, parou. Igual a gente fez ali, ó. Parou. E depois, ele vai tirar o pé do pedal. Então, você vai perceber, quando vocês estiverem reduzindo, uma leve freada que o carro dá. Nesse momento, vocês param o pé, onde vocês perceberam isso. Depois, um, dois segundinhos, vocês tiram o pé da embreagem. Vou fazer mais uma vez. Encostou no freio. Diminuiu. O carro diminuiu levemente. Caiu a velocidade. Afundou a embreagem. O pé dele vai estar no freio. Reduziu pra segunda. Tirou a meia embreagem. Parou. O carro começou a dar uma leve freada. Depois, um, dois, tirou o pé. Pessoal, vai fazer isso, pessoal. Então, vocês precisam perceber que na reduzida, o carro começa a querer dar um tranquinho. Uma freadinha, pessoal. Uma leve reduzida. Aí, vocês param o pé da embreagem. Aquela paradinha. Então, é esse método que a gente vai estar usando pra fazer a reduzida sem dar tranco. Tá de forma perfeita, pessoal. Simples e fácil. É só vocês treinarem isso e ter sensibilidade de sentir essa reduzida que o carro dá quando vocês estão reduzindo a marcha. Essa leve freada que vocês perceberem no carro. Vocês param o pé da embreagem pra não dar a tranco, pessoal. Eu vejo que muitos alunos na prova, quando vão reduzir, principalmente ali no Carrefour que tinha reduzido de terceira pra segunda, às vezes os alunos tiravam o pé da embreagem muito rápido acabavam provocando movimento regular e perdendo ponto, pessoal. Então, vamos usar essa técnica aí e treinar que vai dar super certo. Então, agora eu vou mostrar aqui pra vocês na prática, beleza? Pessoal, então vamos lá. Aqui a gente tá parado no cruzamento, aqui é pista rápida já, pista de trânsito, pista principal. Vou mostrar ele entrando aqui pro trânsito. Dá pra ir, tá calmo? Vem devagarzinho, de primeira, passou a primeira. Deixa passar a remota que agora apareceu o carro, tem que ter calma. Aqui, pessoal, ele vai usar a técnica do quebra-mola pra sair, ou seja, ele vai acelerar e achar o ponto. Por isso que eu falo que a gente precisa usar essas técnicas pra ser um pouco mais ágil no trânsito. Então, ele já sabe usar essa técnica, vai passar as marchas com calma, tá calmo? Tá vendo? Vindo bastante calma, tem pouco de paciência. Vou olhar os dois lados aqui. Por enquanto tá vindo o carro aí, temos que esperar. E vou mostrar pra vocês a reduzida, como vai funcionar. Tá vindo o carro, tá vindo o carro. Essa é a dificuldade de muitos alunos que estão aprendendo na hora de entrar, pessoal. Aí, ele vai fazer com calma, tá calmo? Pode fazer com calma. O carro, como eu falei, nunca dirigiu. Agora vai dar, calmo. Tá, aqui tá livre. Ó, acelerou devagar, ó. Jogou, ó. Tirou o pé da embreagem, ó. Agora vai trocar a segunda, ó. Com calma. Tirou o pé, ó. Na sequência que eu te falei, ó. Viu, pessoal? Passar desse aqui, a gente vai trocar a terceira. Vamos acelerar um pouquinho. Calma, calma. Fonebreagem. Ó, terceira. Com calma. E vamos pra frente. Ali já tem uma reduzida, pessoal. Ó, para de acelerar. Freia um pouquinho. Vai cair lá meio giro. Calma, ó. Calma. Segunda, ó. Tirou o pé devagar. Isso. Tá vendo, pessoal? Do jeito que ele tirou? Tirou no meio, né, calma? Deixa eu dar uma freadinha, ó. Terceira, calma. Fundou com calma, tá, calma? Um. Dois. Tirou o pé agora na embreagem, tá vendo? Agora na reduzida. Para de acelerar. Não larga a mão do volante agora, não, calma. Mas tá com bastante calma lá, pessoal. Tá caindo quanto a giro, ó. Vai cair pra mim. Freia mais um pouquinho, calma. Ó, caiu. Agora ele vai reduzir. Reduz, calma. Segunda. Tira a minha embreagem. Até dá uma freadinha para o pé, ó. Agora tirou. Tá vendo, pessoal? Agora vai parar aqui. Freia embreagem e freia. Bom. Agora, pessoal. Não vou pra primeira logo, ó. Sem o falar. Tá vendo, ó. E vamos sair na técnica do quebra-mora. A gente já tá até em cima do quebra-mora aqui, tá, calma? A gente vai ter que dar um pontinho aí e acelerando agora. Fica bem. Calma. Tá bem tranquilo aqui porque já sabe fazer. Parou o pé, ó. Tá vendo, ó. Tirou. Freia de novo. Porque parou na frente. Então essa técnica depois eu vou mostrar depois no canal também, pessoal. Pode ver que ele sai. Eu não me preocupo que ele deixe o carro morrer. Que eu sei que ele já pegou bem essa técnica aí de acelerar e depois trazer a embreagem. Tá bom? Vou explicar com calma depois. Mas viram que ele reduziu a marcha. O carro não deu nenhum tranco, pessoal. Vou fazer mais uma vez no quebra-mora aqui ali na frente. Aqui nós já estamos tendo dificuldade aqui, ó. Porque tem um carro parado ali na frente. Acelera um pouquinho. Calma. Já dá a seta pra esquerda. Olha o retrovisor. Calma. Pra esquerda. Calma. Olha ali, ó. Porque estamos desviando aqui, ó. Agora pra direita. Vou olhar aqui e voltando. Pra ver se o carro continua parado. Tem um caminhão ali na frente do lixo. A gente já vai parar atrás dele. Freio. Embreagem. Freio. Passou a primeira logo, pessoal. Sem eu falar, tá vendo? Isso é muito importante. Ó a técnica do quebra-mora. Devagarzinho. Taca, ó. Sem pressa. Segunda. Dá a seta pra esquerda. Dá pra ir? Dá não, né? Então vamos com calma. Freio. Ebreagem. Freio. Primeiro, ó. Quando der ali, ó. Esse é o dia-a-dia do trânsito, pessoal. Ó. Saiu na técnica do quebra-mora. Segunda. Nem me preocupo que ele não morre, pessoal. Tá vendo? Ali já tem um quebra-mora. Freio um pouquinho. Parou o carro. Vê se dá pra cortar. Cão, ó. Joga a primeira. Dá? Não. Tá vendo moto, tá vendo carro. Não dá. Quando der, ele vai olhar ali o retrovisor também e vai sair. Então o ônibus cortando. Dá na pauta. Estamos aqui aguardando. Acerta o jogo. Seta pra direita. Olho voltando. Segunda marcha. Acelera o carro. Terceiro, ó. Tá vendo? Agora vamos fazer uma reduzida ali, ó. Diminuindo o feio de novo. Deixa eu chegar mais perto. Então deixa cair a rotação. Ó. Tá bom. Pode reduzir. Faz aquela freadinha. Segunda. Ó. Segunda. Pronto. Então, pessoal. Aqui eu já mostrei aqui pra vocês no trânsito. Como a gente tá usando essa técnica aí de reduzir o carro. Então eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Coloquem em prática aí vocês que estão dirigindo. Quando for reduzir. Vocês vão sentir o carro. Quando for soltar a embreagem. O carro dá uma leve freada. É o momento de parar perto da embreagem. Segurar um pouquinho. Depois tirar. Vocês vão ver que vai dar super certo. Desde já. Já peço pra vocês que estão inscritos no canal. Se inscreve no canal. Ativem todas as notificações, pessoal. Pra toda vez que a gente colocar um vídeo que vocês receberem aí. Beleza, pessoal? Então um abraço a todos. Sucesso. E até o próximo vídeo. Valeu, calma. Obrigado. Valeu.